Caco na levada Eu saí, cheguei no baixo, estava... Ele é a panela de barro e de colher de pau Eu sou o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar No outro lado do tempo, recordo a grandiosidade e a força das quietas de água do que de Bragança Os artistas dos tempos acompanhavam com as somas bonilhas a musicalidade imprimida por bater das águas poderosas A Poucas dezenas de quilómetros de Luanda Terra da liberdade para os animais selvagens Terra da liberdade para os animais? Terra da liberdade para os animais Das íntimos O que é isso? E no fundo dos flamengos, há a nostalgia da partida. Na cor rosa negra, que vai, que voa, para além da miragem deixando para trás os embondeiros, as palmeiras, as ervas rasteiras, o capim, que se refletem no lago espelhado, onde a imagem não é mais do que a saudade. Saudade no outro lado da vida, no outro lado do tempo. Quando o sol queima a saverna, e as empalas formam pelotões de vigilância, o sol queima a saverna, e as empalas formam pelotões de vigilância, o sol queima a saverna, e as empalas formam pelotões de vigilância. A CIDADE NO BRASIL E aí 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 E aí